A polícia civil, gente, solucionou o 27º feminicídio ocorrido no Distrito Federal só em 2019. O desfecho foi impressionante. Noelia Rodrigues de Oliveira, de 38 anos, foi assassinada pelo vizinho com quem mantinha um caso há pelo menos 4 meses. Esse covarde ainda teve a cara de pau de desejar os pêsames para o viúvo da mulher que ele tinha acabado de matar. Quem vai trazer o desfecho desse caso de amor e de sangue é o repórter Lucas Mobley e o cinegrafista Eduardo Sena e está aqui na tela. Segundo os familiares ouvidos, ele manteve a conduta normal. Ele não mudou em nada em relação ao humor, à sua conduta. Eles seguiram a rotina dele, ele foi trabalhar na sexta-feira normalmente, no sábado também, e seguiu o fim de semana com a família da mesma forma de sempre. O suspeito foi preso na manhã desta quinta-feira, depois de um mandado de prisão preventiva, expedido pela justiça em Águas Claras. Almir Evaristo Ribeiro, de 43 anos, estava tendo uma relação mais íntima com Noelia. A polícia conseguiu descobrir isso depois de uma checagem na lista de telefone de ambos. Isso porque Almir ficava mais de uma hora falando com Noelia. A gente teve acesso aos extratos das ligações telefônicas dela, né? E nesses extratos foi verificado várias ligações realizadas entre ela e o autor, durante esse período aí de quatro meses. Eles tinham uma relação extraconjugal. A quanto tempo? O que a gente apurou até agora seria de aproximadamente quatro meses, mas nada impede que seja num período maior do que isso. A gente fez um levantamento, né? Com as ferramentas de inteligência da Polícia Civil. E a partir dessas informações, a gente conseguiu colocar o Almir na cena do crime, no horário do crime em que Noelia foi, desapareceu, logo após o desaparecimento de Noelia do Brasília Shop. Almir é casado, tem dois filhos, um de 15 anos e o outro de 20 anos de idade. Ninguém desconfiava de absolutamente nada. O que chama a atenção da polícia é a frieza com que esse homem tratava tudo isso. Ele mandou uma mensagem no outro dia dizendo que ele se sentia muito pela morte, até porque eles eram vizinhos, né? E declarou os pêsames, né? Que era um momento muito difícil e que eles estavam ali à disposição. Aqui na delegacia, Almir negou tudo, mas para os policiais não resta nenhuma dúvida. A princípio, ele negou qualquer envolvimento, né? Depois de conversar com a esposa e o filho, ele disse que iria colaborar com a investigação. Mas no momento de ser realizado o seu interrogatório, ele decidiu ficar calado. A vítima é Noelia Rodrigues de Oliveira, de 38 anos. Ela foi achada morta próximo ao assentamento 26 de setembro, no dia 18 deste mês. Você viu com exclusividade aqui na tela do seu DF Alerta. Moradores do setor de chácaras Cana do Reino passaram por volta das 10 horas da manhã, enquanto se depararam com a mulher caída ao lado da pista. Imediatamente chamaram a polícia militar, o pessoal da polícia civil e agora a perícia está sendo feita no local. Estava vestida com uma blusa preta, uma calça jeans e ela tinha uma lesão, uma perfuração na cabeça. Foi o caminhoneiro, né? Que guarda o caminhão aqui em casa. Ele chegou aqui bem assustado por uma volta de 7 horas da manhã e falou com o meu pai. Aí em seguida ele e o meu pai chegam em mim e falou comigo. Aí a gente pegou e foi. E no que a gente foi, demorou pra gente encontrar o corpo dela. E no que a gente encontrou o corpo lá, nós deu uma olhada e ficou assustado, né? Com a imagem. E a gente assinou a polícia e a polícia foi em seguida com a gente lá. A gente mostrou tudo. É um pouco assustador. O inquérito ainda não foi encerrado e as investigações continuam, até mesmo pra saber a real motivação deste crime e onde estão os celulares de Noelia e alguns objetos pessoais e até mesmo a arma utilizada no crime. Aqui ele preferiu permanecer calado e não falar absolutamente nada. Olha, a motivação, ele teria que partir do autor, né? Nas suas declarações. E como ele não quis revelar qualquer informação sobre o crime, a gente ainda não sabe o motivo dele ter praticado esse crime. Parece que ele, por si só, vigiava a minha tia, tá? A palavra certa é essa. É um cara extremamente, eu acredito, que perigoso pra estar fazendo isso que ele fez, tá? Foi um crime bárbaro, um crime cruel. Aconteceu o que aconteceu, da forma que foi. E a família só quer uma coisa, justiça, mais nada. DF Alerta, a real sem caô.